CAPÍTULO 105 A 106 A equipe estava correndo pelo caminho estreito cercado por paredes altas de pedras irregulares quando Mei de repente sentiu a mão de Rei em seu ombro, parando-a firmemente, quase fazendo-a cair de costas devido à forma abrupta como ela foi parada no meio da corrida. Mei virou a cabeça interrogativamente na direção de Rei, sua expressão perguntando claramente qual era o plano, já que a situação atual era bastante óbvia. Felizmente, nem o ninja na frente deles nem Kitsuhai e seus dez esquadrões iniciariam sua ofensiva até que Rei e suas garotas chegassem a um certo ponto no caminho estreito. Mei estava no esquadrão de Rei há dois anos e agora ela sabia que ele nunca deixaria passar uma oportunidade de discutir o plano de batalha, daí a parada momentânea para uma discussão. Bem, Mei, você provavelmente já sabe que seremos atacados no segundo que chegarmos ao ponto de emboscada. É hora de esclarecer algumas coisas. Rei disse, sorrindo para ela e foi então que Mei soube que ela estava para outro mundo de dor em uma pretensão de treinamento. Pelo menos isso realmente me ajuda a ficar mais forte. Ela resmungou mentalmente enquanto Rei obviamente ignorava seu rosto carrancudo enquanto explicava o que tinha na loja para ela. Kitsuhai olhou pelo telescópio quando o Tindampo parou de repente, aparentemente conversando entre si. Seu rosto foi instantaneamente marcado por uma carranca quando ele mudou vai, vai, vai em sua mente quando os viu quase chegando ao ponto de emboscada. Ele já quase podia ver sua fama em Niva disparando depois que conseguiu derrubá-los. Os ricos. As mulheres. Respeito. Sim, nem uma vez ele se arrependeu de ter assumido esta missão, apesar dos veementes protestos de seu pai, o Tsuchikage. Por que eles estão parando? Ele perguntou à sua segunda em comando, uma mulher cujo nome ele considerava sem importância. Em sua mente, ele a chamava de otária porque ela tinha uma língua incrível. Não tenho ideia, senhor Kitsuhai. A mulher disse calmamente, agradando sua vaidade chamando-o de senhor. Não era todo dia que ela ficava montada em um filho varão na forma do filho do Tsuchikage. O filho inepto do Tsuchikage, aliás. Afinal, os rumores de como Kitsuhai e Kitsushi são diferentes eram bastante comuns em casa. Sinobi de Rankies capazes e muito fortes, treinados pessoalmente pelo Tsuchikage. Por isso, o homem merecia respeito. E por extensão o corpo dela sempre que ele pedia. Se não fosse por sua aparente habilidade como ninja, não importa se ele era o comandante, ela não se curvaria às suas travessuras. Infelizmente, embora os dois irmãos fossem fortes pra caramba, Kitsuhai sempre foi o menos conhecido nas nações, a criança que até mesmo o Tsuchikage mantém em segredo. No final, tudo se resumiu a um fato importante. Não importa o quão forte Kitsuhai fosse, ele era um completo idiota. Sem alguém segurando sua mão, ele levaria outros à morte. Ela suspirou quando uma dor de cabeça repentina percorreu sua cabeça. Por que diabos eu aceitei esta missão de cuidar dos grandes e burros de novo? Eu juro que isso não é diferente daquelas babás Rank D quando eu era um gênin. Mkoma Kitsuhento. Prepare-se para se mover. Nós vamos entrar. Ele disse, fazendo seu segundo em comando congelar. Maldito seja, bastardo. Ela chorou mentalmente. Não foi suficiente você ter estragado todo o plano, enviando os sojinhos para o caminho da montanha? Por que diabos eles parariam? Talvez porque você deixou tão óbvio que isso era uma armadilha. Talvez? Ela não pôde deixar de franzir a testa minuciosamente. Agora você quer estragar tudo ainda mais, interagindo com eles quando eles nem estão no local designado. Capitão, eu acho que ela tentou ser a voz da razão. Mas, você não está aqui para pensar, mas para satisfazer meus impulsos e ouvir minhas ordens. E eu disse que estamos engajados. Vá e diga às tropas para se prepararem. Kitsuha interrompeu friamente, flexionando seu poderoso e denso chakra para lembrá-la de seu lugar. No final, ela só poderia fazer resignadamente o que ele queria dela. He he, não se preocupe, garota. Hoje cumprirei esta missão e esta noite mostrarei que ser obediente é muito prazeroso. Kitsuha pensou, totalmente inconsciente dos pensamentos deprimentes de seu segundo encomando. Estou tão fudido. Hei, Conan e Mei terminaram o planejamento e começaram a correr novamente apenas para parar aproximadamente 200 metros e virar para a parede da montanha no lado esquerdo. Hei e Conan colocaram as mãos na superfície do penhasco e ambos exclamaram. Liberação de terra, caverna oculta. Mei instantaneamente viu a parte rochosa, mas em vez de uma caverna, criou um caminho. A chamada terceira saída do estreito caminho da montanha. Mei tinha certeza de que isso só era possível devido à percepção da natureza de Rei e a sua capacidade de identificar qual parte da parede da montanha era mais fina e, portanto, mais fácil de passar. Droga, isso demorou um pouco. Conan afirmou secamente, não parecendo muito feliz. Então Mei ficou quieta enquanto eles começavam a correr novamente. Por alguns segundos, eles ainda estavam cercados por duas paredes de rochas separadas, mas então uma enorme e pacífica clareira verdejante apareceu na frente deles, cercada por altos e perigosos penhascos. Um beco sem saída. O que significa que certamente não estamos fugindo deste. Mei observou espontâneamente. Apesar de ouvir o plano de Rei, ela ainda esperava que ele apenas brincasse e eles fugissem. Ela realmente não se sentia preparada para isso. A equipe da Unpou correu para o lado oposto da clareira, de costas para o penhasco, de frente para a única abertura que levava a este futuro campo de batalha deles. Rei escolheu este lugar especialmente porque seria impossível se aproximar deles e a clareira era grande o suficiente para uma batalha entre milhares de pessoas sem ter muitos obstáculos. Na sua opinião, este era o lugar perfeito para Mei mostrar todo o poder de sua linhagem. Logo os inimigos finalmente entenderam que Rei e Kona criaram uma maneira de escapar de sua emboscada e rapidamente o seguiram, reunindo suas forças na clareira enquanto observavam calmamente o Tim Daunpou, esperando que eles se reunissem. Foi uma visão bastante surreal. De um lado três figuras relaxadas. Por outro lado, um exército de 10 mil homens formado por mercenários e escravos treinados para serem tão bons quanto genins com alguns ninjas de alto escalão misturados e escondidos nele. Essa foi a mesma tática que Rei reconheceu ter sido usada no anime do terceiro Haikage. Exceto que, em vez de proteger seus camaradas, o Tim Daunpou ficou supostamente preso, já que os inimigos não tinham ideia de sua capacidade de voar. Três contra 10 mil. Certamente, Rei podia ver por que isso funcionaria. Nenhum Sinobi tinha energia ilimitada ou nunca se cansava. Havia um número limitado de pessoas que alguém poderia matar em um dia e quanto mais tempo isso se arrastasse, pior seria para o Tim Daunpou. Ou assim, Rei Supus, deve ter sido o pensamento do estrategista por trás deste plano. Uma pena que o cara nunca tenha levado em conta o ninjutsu diário de efeito em grande escala e provavelmente não acreditou que Rei e Conan poderiam lançar seu jutsu destrutivo de colaboração rápido o suficiente para conter o exército. Rei sorriu quando viu o rosto presunçoso de Kitsuha enquanto o exército Iva terminava de se reunir na clareira. E assim começa. Ele disse e estendeu a mão direita para a frente, com a palma voltada para o céu quando uma bola de fios de chakra apareceu de repente acima dela antes de começar a voar rapidamente alto no céu, apenas um fio fino conectando a bola com a mão de Rei. Já que você estava tão ansioso para se entregar aqui, eu não acho que você deveria ter a oportunidade de sair. Rei murmurou para si mesmo em um tom ameaçador enquanto seu chakra queimava, mudando para a natureza terrestre enquanto era misturado com a energia da natureza enquanto o jutsu era executado. Liberação da Terra. Gaiola natural. Rei afirmou, interessado se funcionária exatamente como ele pretendia e com forte seria a mistura da liberação da terra com a energia da natureza enquanto ele bombeava mais dessa mistura através do único fio de chakra que conectava sua mão com a bola no céu. O exército Iva só pôde ficar olhando perplexo quando a pequena bola de fios azuis de repente explodiu em grandes quantidades de fios de chakra pretos. Uma de suas extremidades enterrada profundamente no chão, enquanto a outra ainda estava conectada a pequena e agora preta bola no céu. Juntos, eles criaram algo semelhante a uma gaiola preta feita de fios que abrange toda a clareira. Foi quando o rei começou a bombear o chakra do relâmpago através do fio e as lacunas entre os fios brilhavam com arcos azuis de relâmpago, tornando impossível para qualquer um entrar ou sair enquanto prendia as tropas Iva dentro da clareira. Obviamente, nada menos que matar rei e os tiraria daqui. Consequentemente, o exército se preparou para a batalha. Bem, então, May, mais um teste para você. Rei disse gentilmente enquanto se virava para May. Eu preparei o palco, o resto é seu. Ele apontou para o exército na frente deles enquanto se divertia com a expressão confusa de May e tentava ignorar as risadas abafadas de Conan. Com um tom divertido, ele acrescentou, derrote-os. May olhou para o exército que ela deveria lutar com uma expressão completamente perplexa. Não durou muito, porém, enquanto ela se ensinava a praticar uma indiferença, o único indicador de que ela não estava bem era o minúsculo tremor de suas mãos. Tanto Rei quanto Conan podiam ver isso nos olhos de May. Lenta mas seguramente, a garota estava ganhando uma determinação inabalável. May estava assustada. Quase tanto quanto ela estava animada. Por mais que a ideia de lutar sozinha contra o exército de milhares de pessoas a assustasse, foram as palavras de seus dois professores que a impediram de surtar. Suali Najem. Rei sempre dizia que ela era uma verdadeira assassina do exército. Era hora de provar que ela realmente pertencia ao Tim Daunpou. Que ela tinha a força certa e necessária para fazer parte disso. May Afshu. Ela estava ciente de quão ridícula ela deveria ter parecido. Uma garotinha atacando um exército de milhares, e ainda assim, foi para isso que ela foi treinada. May estava cada vez mais perto do exército IVA. Duzentos metros, ela começou a moldar seu chakra. Duzentos e cinquenta metros, suas mãos se juntaram no familiar selo de mão em forma de cruz. Cem metros, em uma explosão de fumaça, dezenove clones das sombras de May apareceram, correndo ao lado de May. Cinquenta metros, May ficou surpresa por nenhuma kunai estar voando em sua direção, apenas para perceber com uma pontada de decepção que ela não estava enfrentando ninjas. Bem, não inteiramente. A força à sua frente pode ser de cerca de dez mil homens, mas eram principalmente mercenários ou escravos que foram rapidamente treinados em genins que não valiam nem mesmo as roupas que usavam. Ela duvidava que houvesse mais de trezentos ninjas IVA reais lá e a maioria estaria espalhada pelo exército inimigo. Então não havia ninguém para atacá-la ainda. Com um sorriso, todos os vinte meis pararam abruptamente a trinta metros de distância do exército. A moldagem de chakra terminou quando eles respiraram fundo, arqueando a cabeça para trás enquanto estufavam o peito. Lançamento de fervura. Surpresa super duper fumegante de Meishan. Ela pensou com um pouco de pesar, decidindo prontamente renomear todos os jutsu que ela nomeou quando era apenas uma garotinha. Todos os vinte meis cuspiram simultaneamente uma quantidade monstruosa de vapor de suas bocas direto para o exército inimigo. O vapor criou uma enorme nuvem branca que se espalhou por metade da largura da clareira em quase um momento e ainda estava se espalhando e elevando-se pelo menos dez metros acima de suas cabeças. A desagradável nuvem branca estava rapidamente correndo para engolir o exército, criando várias reações das tropas Iva. Alguns não se incomodaram, pois pensaram que era apenas uma cortina de fumaça normal, embora em escala maior. Outros ficaram horrorizados quando suas entranhas lhes disseram que a nuvem era algo muito perigoso. Essas pessoas decidiram girar nos calcanhares e fugir, mas isso não deu certo, pois atrás deles estavam seus camaradas densamente compactados. Em apenas um segundo, o exército Iva mergulhou no caos total quando a enorme nuvem branca estava prestes a engolir as linhas de frente. Foi apenas um pequeno número de ninjas que ficaram completamente sem palavras diante do enorme jutsu matador do exército que estava avançando em sua direção, cortesia de uma garotinha. Escusado será dizer que muitos não acreditaram em seus próprios olhos, e somente quando os gritos dos mercenários na linha de frente os alcançaram é que seus cérebros finalmente reiniciaram, seus instintos entraram em ação. Rapidamente, os ninjas experientes começaram a canalizar chakra em seus corpos, cobrindo-os. Nele na tentativa de se protegerem do que eles erroneamente adivinharam ser uma névoa ácida feita por Boyu Relize. A nuvem de vapor abrasador estava avançando através das fileiras do exército inimigo, engolindo cada vez mais mercenários IVA que lamentavam profundamente até mesmo ter aceitado esta comissão. Eles não perceberam que algo estava errado quando Tsuchikage contratou milhares deles para lutar contra três pessoas? Eles lamentavam e guinchavam como porcos quando o vapor acariciava suavemente seus corpos, sem mencionar nada sobre engolfá-los completamente. No segundo em que entrou em contato com a pele desprotegida, começou a derretê-la viva enquanto furúnculos ardentes apareciam por toda a parte. Os mercenários só puderam se debater furiosamente em uma vã tentativa de parar a dor, quando o vapor alcançou além da pele e começou a liquefazer seus músculos, fibra por fibra, alcançando todo o caminho até os ossos que foram instantaneamente corroídos quando buracos começaram a se formar. Eles, submergindo a vítima em um mundo de dor excruciante enquanto os ossos começavam a se quebrar enquanto eram lentamente dissolvidos devido a um ingrediente especial na nuvem que tinha uma reação desagradável aos ossos em particular. Afinal, May também era aprendiz de Tsunade e Tsunade estudou a linhagem que a guia ao extremo. Inúmeros gritos ensurdecedores e desumanos e guinchos de sofrimento incalculável ecoaram pela clareira, assustando-se no bi-experientes, os genins escravos inexperientes e os mercenários enquanto eles começavam a recuar, para longe da nuvem ainda se espalhando da morte abrasadora. Muitos foram pisoteados até a morte pelos seus próprios camaradas em pânico, apenas para aqueles mais próximos da única saída descobrirem que estão presos e perceberem que aqueles que foram pisoteados até a morte foram na realidade os sortudos. Duas cordas pretas estavam verticalmente ao longo dos lados do estreito caminho da montanha cercado por altos penhascos irregulares, uma tonalidade azul brilhando entre eles, bloqueando a única saída. A princípio, os soldados assustados nem pensaram nisso, apenas quando o primeiro lote passou por ele e com um clarão azul tornou-se apenas cadáveres em chamas banhados por chamas de relâmpagos azuis. Caindo no chão, a menos de um metro de distância do limite de a tonalidade azul, criando uma pilha de corpos ali, os fez parar no meio do caminho com um susto ainda maior. Os soldados assustados só podiam chorar de descrença enquanto seus corpos tremiam de medo. Eles estavam presos. Suas cabeças voltaram-se para a nuvem que se espalhava rapidamente e que agora estava no meio do exército e eles só podiam olhar com os olhos arregalados e esperar pela sua vez, arrependendo-se de ter vindo aqui. Porém, nem todo soldado IVA era impotente. Os trezentos ninjas IVA experientes e até mesmo alguns dos melhores genins escravos foram capazes, até certo ponto, de se cobrirem com seus respectivos chakras e se salvarem ou pelo menos atrasarem sua eventual queima. A princípio, eles também procuraram uma forma de fugir, mas quando viram a barreira que os mantinha dentro da clareira, rapidamente resolveram dar uma grande briga antes de cair. O vapor fervente finalmente chegou ao fim da clareira e envolveu as desesperadas tropas IVA restantes, apenas para atingir a barreira azul que o continha, impedindo de se espalhar ainda mais. Metade de toda a clareira estava agora submersa em uma espessa nuvem branca e os gritos, lentamente começando a desaparecer em um silêncio sereno. Mais de dez mil soldados IVA vieram, apenas um pouco mais de quatrocentos dos ninjas mais experientes ainda restavam. A verdadeira batalha acabou de começar.